Bom dia, bom dia a todos e bem-vindos, live, programa Terapeutas Sem Fronteiras, começando mais um live, programa Terapeutas Sem Fronteiras, bem-vindos. Eu sou Rex Thomas, eu sou fundador da ONG Terapeutas Sem Fronteiras e que alegria, mais um lindo dia nessa nave-mãe, planeta Gaia, o que chamamos de planeta Terra, mais um lindo dia, sol brilhando, mesmo frio, aqui onde estamos, no Instituto Rex Thomas, entre as montanhas, região de São Roque, São Paulo, bem friozinho, mas mesmo com frio o sol está brilhando. É mais um lindo dia nessa nave-mãe, planeta Gaia, planeta Terra. Bem-vindos, vocês que estão chegando agora e vocês estão acordando agora, este dia 26, mês de maio, ano 2020, você está assistindo o programa Terapeutas Sem Fronteiras. E para as pessoas que ainda não conheço, o que fazemos? Nosso trabalho, através da ONG Terapeutas Sem Fronteiras, é oferecer apoio emocional para a humanidade, neste momento de transição pessoal e transição planetária. Você pode entrar no nosso site, www.terapeutassemfronteiras.org E acessa a página Atendimentos. Nesta página, temos lista de terapeutas voluntários que podem te acolher, te apoiar, neste momento. E sempre lembra, você não está sozinho. Nenhum ser humano está sozinho. Então, existimos justamente para te ajudar a lembrar disso. Então, se você que está me assistindo, você que está me ouvindo, está passando por momentos de desafios emocionais, ou alguém que você conhece, está passando por momentos de desafios emocionais, entre em contato conosco. É só entrar na página www.terapeutassemfronteiras.org e acessa a página de Atendimentos. E nesta página tem lista de terapeutas voluntários abertas para te apoiar, te acolher. Te receber atendimentos, por enquanto, está sendo através do WhatsApp, Skype e outras plataformas. E hoje é o quarto dia do nosso processo da arte de ser e viver. Então, vamos dar continuidade na arte de ser e viver. Para quem está conectando agora, que ainda não assistiu os últimos lives, depois dessa live, acessa a live do primeiro arte de ser e viver, que é a arte do silêncio e da respiração. Aí depois tem a arte do segundo dia, que é a arte de pensar e de sentir. Aí assista o terceiro dia, que é a arte de ouvir e de falar. Aí hoje nós vamos dar continuidade com a arte de ser e de viver. Estamos aqui, nesta planeta, participando. Participando. Como seres temporariamente humanos. E é por isso que não é fácil. Porque nós não somos verdadeiramente seres humanos. Então, o fato de ser humano, é verdade isso. O fato de ser humano é algo estranho. Porque somos seres multidimensionais. Então, neste momento, estamos focando numa experiência e participando numa experiência de ser temporariamente humano. e todo mundo está perguntando como ser isso? O que é ser isso? O que é ser ser humano? O que fazer como ser humano? Onde é que estamos? Que lugar é esse? Então, imagina você chegando como uma criança, um bebê, e abrindo os olhos e toda a memória de o que você é verdadeiramente está temporariamente aquivada. E você não está lembrando de nada. É zero. Zero de memória. Chegando nesse lugar que chamamos de planeta Terra, que eu chamo de planeta Gaia, aí você está olhando onde que eu estou. Isso é a primeira percepção. Onde que eu estou? Aí, depois, afinal, quem é essa pessoa? Quem sou eu? E passamos a vida toda nesse questionamento, tentando entender onde que eu estou e quem sou eu. Isto é o que a arte de ser e viver está trazendo para nós. essa percepção de onde que estamos e quem somos nós. Então, desde a arte do silêncio e da respiração, que vem criando uma mapa para nós ajudar a entender isso. A mapa de onde estamos. Agora, chegando no mapa de quem somos. A arte de ser e viver é uma técnica que eu criei que faz parte da formação da cosmologia transpessoal. Segundo as amaltas, os homens e mulheres sábios da antiga Império Inca, para aprender a caminhar melhor na Terra. Você precisa relembrar como caminhar nas estrelas. Então, cosmologia transpessoal foi pensado nessa sabedoria dos amaltas. Precisamos voltar a atenção para as estrelas para poder lembrar como caminhar melhor aqui na Terra. Então, quando eu estava criando a técnica de cosmologia transpessoal, que é a técnica que mais utilizamos nos atendimentos no nosso trabalho de Terapeuta Sem Fronteiras. Uma das técnicas é exatamente isso que eu estou apresentando para vocês antes de ser e viver. Porque precisamos entender onde estamos, por que estamos aqui, quem somos nós e como caminhar melhor nessa existência. Então, é uma mapa. E nesta mapa, começamos com a arte do silêncio e da respiração. O silêncio é aquele espaço vazio, além do som, onde tudo começa e de onde tudo vem. E quando você chega nesse espaço vazio, o que existe? Absolutamente nada. É um vazio. ao mesmo tempo, dentro desse vazio existe tudo. E desta tudo que quer te conhecer e que quer se conhecer, que quer se expressar, nós encontramos a consciência de Deus. E nós temos uma coisa que nos liga entre essa existência e todas as existências. a respiração. A respiração, a consciência da respiração. Aí, a partir da arte do silêncio e da respiração, vamos para a arte de pensar e de sentir. Nosso pensar é a extensão do que chamamos da mente universal ou a mente de Deus. desto vazio existe uma inteligência. Esta inteligência percebe que existe e ele pensa e ele sinta. E contido dentro deste vazio é tudo. E contido dentro deste tudo, você e eu. a partir deste vazio surgiu uma inteligência que sempre estive lá. Só que desta vez essa inteligência quer se conhecer e quer se expressar. Aí, começa a pensar a mente universal. Segundo o povo Kemet, do antigo Império que chamamos de Egito hoje. E ele fazia essa referência como mente universal. E hoje é o que chamamos de campo quântico. A mesma coisa que chamamos de campo quântico. Aí, começamos a pensar. Então, nossa primeira ação e reação deve ser sempre o silêncio. O vazio. A partir daí, vamos respirar. A partir daí, vamos começar a pensar. E o pensamento tem que estar sempre alinhado com a criação. quando você pensa em pensar, pense em criar. Quando você pensa em pensar, pense sempre em criar. Porque, a partir do pensamento, você começa a criar a sua realidade. Aí, você começa a sentir essa realidade que você está criando. mais detalhes sobre arte de pensar e sentir, assiste live, arte de pensar e de sentir. Então, dando uma resumo para que possamos prosseguir. Aí, você começa a ouvir, arte de ouvir e de falar. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos. Isso é diálogo interno. Aí, você começa a ouvir. você começa a ouvir do ponto da neutralidade, seguindo a chave que eu apresentei para vocês. Então, a partir do ponto da neutralidade, você começa a interagir com o pensamento. E lembre-se que seus pensamentos podem ser seu melhor amigo como pode ser seu pior inimigo. Então, se você quer tornar seus pensamentos para ser seu melhor amigo, você precisa ouvir. Da mesma forma que você escuta quando você ouve seu melhor amigo. Assim que você deve ouvir a sua mente. E lembre-se que a sua mente até agora foi treinada, foi educada, foi programada para agir de forma que está agindo. Então, a primeira coisa é ter compaixão com a sua mente. Não critica a forma que você pensa. Não critica as coisas que vêm na sua mente. Observa do ponto da neutralidade. É o que é agora. Aí você traz atenção para quem está observando este pensamento sou o que sou agora. Aí vai vir tudo na sua mente. Tudo. O pensar é muito importante. Fundamental. Aí vai entrando tudo nesse espaço de pensar. tudo que entra simplesmente acolhe e observa. E lembre-se seus pensamentos não definem você. Seus pensamentos é conectado à dualidade do campo quântico. Então, imagina você liga rádio e tem milhares de frequências sendo transmitidas de vários canais assim que funciona o pensamento. Então, tem canais que você sintoniza e você fala eu não estou gostando desse canal. Esta música eu não estou gostando. Aí você muda de canal. Essa aqui também eu não estou gostando. Você muda de canal. querido, seus pensamentos é assim que funciona. Ele simplesmente sintoniza com a frequência omni, a totalidade do campo. Então, tudo que está sendo transmitido está chegando para você no campo de pensar. Então, é por isso que seus pensamentos precisam ser seu amigo. Você precisa sintonizar no canal da frequência que você quer. ao invés de ficar sintonizado no canal da frequência do pensamento que você não quer, ao invés de mudar de canal, você fica criticando o canal. Você fica criticando os seus pensamentos. Olha, meus pensamentos agora são muito escuros, muita raiva, aquela coisa que meu pai fez, a minha mãe, meu irmão, sempre alguém, alguém fez alguma coisa. E eu vou chegar no papel dessas pessoas daqui a pouco. mas é sempre aquela coisa de, olha o que aconteceu comigo, fulano me abandonou, fulano fez tal coisa comigo, eu nunca vou esquecer isso, eu nunca vou perdoar isso, é por isso que a minha vida está assim. O pensar se tornou, seus pensamentos tornaram seu pior inimigo e você está sofrendo. Então, mure de canal, sintonize a frequência de pensar exatamente para o que você quer criar isso é arte de pensar e assim de sentir. Ouvindo seus pensamentos, tenha compaixão, não critica, é o que é, aí depois começa a dialogar com seus pensamentos. Tá bom, eu já entendi, mas agora vai ser assim, sabe? Agora eu quero pensar desta forma, agora não, nós não vamos fazer mais isso, você está dialogando com seu pensamento, agora vamos fazer assim, aí você percebe que seus pensamentos vão começar a te ouvir, você está reorganizando, reeducando seus pensamentos, isso é essencial para você depois entender quem você é. então chegamos no quarto dia do arte de ser e viver. Arte de ser e agir, é de o que vamos falar hoje. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você, a sua vida não se trata de quem as pessoas acham que você é e quem as pessoas falam que você é. hoje pessoas vão achar que você é uma pessoa, uma coisa ou outra, amanhã eles vão achar que você é outra coisa, eles vão falar que você é assim assado. Tudo isso muda, dependendo da forma que a pessoa está se percebendo e também dependendo da forma que a pessoa está se percebendo. O ser humano fazemos isso, de projetar a nossa percepção como está a forma que estamos nos vendo muitas vezes projetamos também no outro. Isso não define você. Aí chegamos naquela pergunta que todos os seres humanos fazem. Quem sou eu? Agora já entendemos o que sou eu, de onde viemos, do campo quântico, o fator unificador, então agora estamos perguntando quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E eu vou trazer uma resposta muito simples para esta pergunta. Já escreveram vários livros, eu já vi livros de mais de 300 páginas na tentativa de responder essa pergunta. Quando eu terminei de ler o livro, aí eu simplesmente percebeu que a pessoa que escreveu o livro falou tudo menos a resposta. Então, mais complexo que as pessoas traz abordagem para as questões existenciais, mais distante da resposta. Mais simples a abordagem das questões existenciais, mais próxima à resposta. Então, a resposta para a pergunta quem sou eu é simplesmente assim. Uma vez que não existe tempo linear, uma vez que não existe passado futuro, que tudo está acontecendo no momento presente. Então, quem é você? Você é quem você decidiu e você escolheu ser neste momento presente. Você é exatamente quem você decidiu e escolheu ser neste momento presente, nada mais, nada menos. Então, enquanto você está refletindo sobre isso, eu vou te levar de volta para a chave. lembra da chave do triângulo ilustrativo a dualidade existencial do lado esquerdo, você tem campo negativo, um baú, chama medo, lado direito, campo positivo, baú, chama amor. e aqui no topo você tem outra esfera que chamamos de ponto da neutralidade, como se fosse fio terra. Você tem polaridade positiva e negativa, você insere fio terra, terceiro fio para ancorar. Para quando vem onda de sobrecarga de ondas eletromagnéticas, não vai haver descarga, não vai haver sobrecarga na rede. isso que precisamos inserir. O que fazemos neste ponto da neutralidade? Observar tudo o que está acontecendo, do silêncio e do vazio. E nesse observar, sentir e pensar, tudo isso que está acontecendo é o que é. Aí trazer atenção para quem está observando. Aí quando você traz atenção para quem está observando, o que é a pergunta mesmo? sou o que sou, quem sou eu? Então agora chegamos neste ponto, na arte de ser e viver. A situação que estou observando tudo na minha vida é o que é. Agora atenção para quem está observando, eu. Quem sou eu que estou observando? Aí a resposta vamos para o baú do amor. Eu sou amor. então agora vamos abrir este baú do amor hoje. Eu quero que você abra o baú do amor e dê uma olhada dentro dela. Então comece a pegar um por um tudo que você vê dentro deste baú do amor. Você é uma pessoa corajosa aí você pega coragem aí você olha para coragem aí você simplesmente afirma eu sou coragem então vamos abrir nosso baú do amor abre seu baú do amor começa a pegar um por um cada coisa que você pega você pode falar em voz alta para você mesmo eu sou aquilo que você pegou no baú então cada coisa que você pega nesse baú do amor se é paz eu sou paz não é palavra então cada coisa que você pega dentro desse baú eu quero que você sinta aí depois fala eu sou pega mais um desse baú sinta e fala aí pega mais um mais uma coisa dentro desse baú eu sou sinta e depois fala assim sucessivamente aí você vai identificando tudo que você é de dentro dessa baú você sempre foi isso isso estava dentro de você sempre como tudo está dentro da consciência da mente universal e ele quer se expressar através da existência aí estamos aqui eu e você para manifestar essa expressão manifestar tudo que está dentro desse baú que somos então simplesmente estamos aqui para lembrar disso aí quando você pega tudo que está dentro desse baú e você está afirmando eu sou isso eu sou isso aí aí que você está fazendo você simplesmente está se definindo mas desta vez com uma consciência clara uma consciência maior por cada coisa que você está pegando nesse baú agora ele te faz uma pergunta de zero a cem por cento em que porcentagem você está sendo cada coisa que você pegou nesse baú se você pegou paz de zero a cem por cento em que porcentagem você está sentindo e expressando paz não é ontem não é amanhã você não está no processo de trabalhar para sentir paz você pegou alegre eu sou alegre aí eu te pergunto neste momento de zero a cem por cento em que porcentagem você está sentindo alegre aí você pegou coragem aí eu te pergunto de zero a cem por cento em que porcentagem você está se sentindo corajoso então nós não estamos no processo de ser já somos não existe futuro quem é você você é quem e o que você define ser e decida ser neste momento aí você já está pronto para começar a agir tudo no universo está em movimento o movimento é ação o campo quântico está sempre em movimento o movimento é ação então quando você define ser uma coisa o que você definiu ser automaticamente entra em movimento só definindo ser e sentindo o que é ele automaticamente entra em movimento é um gatilho aí já começa a agir dentro de você por isso que eu falei para você cada coisa que você pega dentro dessa baú sinta e depois afirma eu sou leveza eu sou alegre sou corajoso você está definindo o que você é e você só foca nesse baú por isso que a arte de pensar de ouvir e de pensar de sentir vem antes da arte de ser e de agir por que porque agora você percebeu você aprendeu que o pensar não pode estar focado no que você não quer tem que estar focado no que você quer senão você estaria focando no baú do medo você estaria dizendo eu sou raiva eu sou impaciência impaciência em pessoa eu sou triste eu sou tristeza estou deprimida aí você vai afirmando esse pensamento do baú do medo então é por isso que arte de pensar e de sentir vem antes da arte de ser e de agir agora você entendeu a importância de trazer o foco do pensamento para aquilo que você quer expressar na sua existência aí eu abri baú do amor você começa a focar nisso você sabe como a dualidade funciona você sabe como a luz e a escuridão funciona as duas coisas funcionam assim quando amanhece tudo fica claro porque a escuridão e a luz não compartilham o mesmo espaço ao mesmo tempo quando anoitece tudo fica escuro porque escuridão e a luz não compartilham o mesmo espaço ao mesmo tempo então quando você foca na luz tudo fica claro quando você foca na escuridão tudo fica escuro assim que funciona agora eu vou te fazer uma pergunta muito importante onde você mora onde você mora aí você está pensando no endereço onde você mora certo você está pensando na cidade onde você mora e o endereço onde você mora aí eu vou te falar que você não mora lá quem mora nesse endereço quem mora nesse lugar é seu corpo físico é o lugar onde você chega para descansar no final do dia quando você volta de viagem volta de trabalho você vai nesse lugar para seu corpo físico descansar porque se você não fizer isso você vira um mendigo você dorme na rua então você tem um endereço onde você volta para descansar para dormir mas quem mora nesse endereço é seu corpo físico quando você está em casa nesse espaço físico a sua mente e suas emoções moram lá não eles estão em todo lugar quando você pensa em algum lugar a sua mente está lá e suas emoções vão junto então a sua mente não para dentro desse espaço onde você definiu que você mora a casa a cidade não você pensa em qualquer outro lugar a sua mente já vai lá e suas emoções vão juntos então você não mora em endereço física onde você acha que você mora você a consciência não mora lá agora onde você mora agora a resposta eu não sei sim porque você nunca definiu esse endereço você não sabia que você precisava definir endereço para suas emoções então vamos fazer isso porque se você não define endereço para suas emoções suas emoções viram mendigo se você não define endereço do lar onde seu corpo físico precisa voltar para descansar no final do dia você vira mendigo você vai dormir na rua se as emoções não tinham endereço e viraram mendigo e é por isso que suas emoções vão para todo lugar e não sabem o caminho para onde tem que ficar eu vou te dar um exemplo meu lar onde eu moro onde eu defini como lar das minhas emoções é um espaço chamado paz e alegria paz e alegria aí eu começo a conhecer esse espaço eu sou paz eu sou alegria eu sinto isso todos os dias aí vai acontecer eventos na vida como já aconteceram muitos e esses eventos quando eles acontecem vão me tirar da casa todo dia você sai da casa você vai trabalhar você vai fazer uma coisa ou outra você vai no supermercado mas você lembra de voltar para casa certo você sempre lembra de voltar para casa porque você tem endereço então hoje você vai definir você vai criar um endereço para suas emoções quando você pensa eu sou quando você abriu o baú do amor o que você pegou nessa baú eu sou você sentiu mesmo isso como que essa emoção que você sentiu como que é este ser que você sentiu que você é então você é paz você é coragem você é alegre agora vamos criar isso como seu lar imagine um espaço e dentro desse espaço você sinta essas emoções que você definiu e eu vou fazer uma sugestão para as pessoas que vêm se sentindo muito inseguro você pode escolher definir o lar como o espaço de segurança coragem você que vem sentindo muito triste melancólica deprimida você pode escolher definir o lar das suas emoções como sendo de leveza de alegria de relevar as coisas de um espaço de profunda leveza de alegria isso é lar as suas emoções estão em você sempre estive só que você não sabia por isso que você não criou esse lar então agora você tem uma casa agora veja o que vai acontecer você lembra quando você mudou primeira vez que você mudou para casa onde você está morando hoje você lembra quando você saía primeira vez que você saiu e você voltando para casa você tive que prestar atenção no caminho você dirigindo voltando para casa você teve que pensar prestar atenção no caminho a primeira vez a segunda vez você prestou mais ou menos atenção no caminho para voltar para casa aí depois ficou mais fácil aí passou um tempo quando você está voltando para casa hoje quando você volta para casa você pensa no caminho não você nem pensa no caminho parece que o carro está indo sozinho você pensa em outras coisas você faz outras coisas o carro parece que está em automático vai sozinho então isso que vai começar a acontecer agora a partir desse momento que você definiu lá dos seus emoções muitas coisas ainda vão te tirar desse lar você vai sair desse eixo pode ser de alegria pode ser de paz pode ser de segurança pode ser de sabedoria pode ser de o que for a certeza é que os acontecimentos na vida vão te tirar do eixo desse lar e está tudo bem está perfeitamente bem o que não pode mais acontecer é você sair desse eixo e não volta mais e suas emoções viram mendigo quando você sai do eixo e você percebe eu estou fora do eixo dessas emoções desse sentir ah estou fora de casa esse espaço onde eu estou de irritabilidade de raiva de ódio estou fora da casa aí você faz o caminho de volta para casa conscientemente aí daqui a pouco outra coisa vai te tirar fora desse eixo emocional aí você começa a sentir outras emoções que não é o que você quer sentir e expressar ah estou fora de casa aí você volta para o eixo volta para casa e você vai continuar fazendo isso conscientemente até daqui a pouco vira automática da mesma forma que você voltando para casa de carro sem pensar mais no caminho daqui a pouco acontece o que acontece na vida que vai te tirar fora do eixo você vai perceber que suas emoções já conhece o caminho de volta sozinha pode acontecer qualquer coisa comigo hoje na vida rapidamente sem esforço eu volto para espaço de paz e alegria porque minhas emoções já sabem o caminho de volta sozinha porque eu defini esse lar para minhas emoções quem é você você é quem você define e escolhe ser neste momento nada mais nada menos você não está no processo de se conhecer você não está no processo de autoconhecimento você é um ser que já nasce com todos os conhecimentos você está no processo de lembrar de tudo que você é de tudo que você já sabe e você não pode ser qualquer coisa amanhã daqui a um ano daqui a dez anos não tem processo de autoconhecimento contínuo você já é é só lembrar uma vez que você lembra aí você escolhe dentro de tudo que você é o que você quer ser e o que você quer expressar isto é resumo do ato de ser e de agir neste momento você é tudo você é tudo que está dentro do baú do medo você é tudo que está dentro do baú do amor em cada momento presente como neste momento presente e nunca vai existir qualquer outra coisa que não seja este momento presente e neste momento presente quem é você quem você escolhe ser agora é você se você escolhe ser alguma coisa do baú do medo é você se você escolhe ódio ou raiva dor tristeza isto é você se você escolhe leveza alegria clareza sabedoria coragem isto é você você nunca vai ser qualquer outra coisa além disso não existe livro de 300 páginas para expressar isso que estou dizendo com tanta clareza você nunca vai ser qualquer outra coisa além de o que você está sendo neste momento com esta clareza vem a responsabilidade a responsabilidade para entender para entender o livre arbítrio de escolha a sabedoria e a clareza para entender o livre arbítrio de escolha é disso que se trata você está sempre escolhendo quem você é então não pergunta mais não pergunta isso para mais ninguém não pergunte para mais ninguém quem sou eu entendeu você já sabe a próxima vez que vem essa pergunta na sua mente quem sou eu lembra da resposta eu sou quem eu escolhe e define ser neste momento presente nada mais nada menos daí vem a responsabilidade e desta responsabilidade você começa a expressar o que você define ser ou expressar é ação agir arte de ser e de agir aí a ação se trata de uma expressão de quem você definiu ser aí você começa a expressar quem você definiu ser e tudo que você define ser quem você define ser na escala de 0 a 100 por cento lembra a pergunta como que você está sendo quem você escolheu ser na escala de 0 a 100 por cento não pode ser e não deve ser nada menos de 90 por cento se você pontuou menos de 90 por cento isso indica simplesmente que você ainda não estava expressando o que você é mas agora com essa clareza só resta fazer o que expressar 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 arte de ser e de agir a vida se trata de expressar a consciência universal Deus está se expressando através de nós o livre arbítrio de escolher é exatamente você definir quem você escolhe ser e define ser sempre no momento presente a partir desta definição vem a expressão de o que e quem você define ser aí você começa a expressar pra você e pra todos essa expressão é ação tudo que eu acabei de falar resumo uma coisa ação tem que surgir dessa mesma pergunta o que o amor faria agora o que o amor faria nesta situação essa é a pergunta que você deve se fazer antes de agir e nunca vai errar duas coisas vão acontecer quando você fizer essa pergunta primeiro você sempre vai ter a resposta clara segunda a ação a seguir é o caminho certo e não tem erro são essas duas coisas que vão acontecer isto é o caminho da arte de ser e de agir então agora a compreensão de onde estamos no nosso caminho da arte de ser e viver começamos com a arte do silêncio e da respiração silêncio o espaço vazio além do som a respiração o espaço divino onde tudo começa onde você precisa estar para iniciar a janela aí fomos para a arte de pensar e de sentir o pensamento vindo da consciência de Deus de pensar e pensar significa focar apenas no que você quer e sentir aí fomos para ouvir ouvir esse pensamento primeiramente ouvir você mesmo e falar com você esse é o ponto da neutralidade tudo é o que é compaixão com seus pensamentos acolher aceitar porque você está acessando tudo o que é a partir disso você escolhe sintonizar na frequência de pensar que você quer aí agora vamos expressar antes de ser e de agir hoje você está redefinindo quem você é e assim a partir desta definição vem a ação você começa a agir e essa ação é você e não precisa mais perguntar quem sou eu observa seus pensamentos observa quem você decidiu e escolheu ser observa seus ações isto é você e lembra do lar que você definiu hoje como lar das suas emoções este lar é o que vai definir você este endereço e claro você pode mudar de endereço quando você quiser sempre sempre para um endereço melhor e lembre-se que no site terapiotassemfronteiras.org tem página conteúdo e nesta página tem livreto arte de ser e viver que você pode acessar para praticar para exercitar e todos os vídeos desta live de ser e viver estamos colocando também no site terapiotassemfronteiras para você poder assistir todos novamente em sequência e continuar exercitando daqui a pouco nós vamos para a meditação para finalizar com a meditação hoje e eu vou passar exercício exercício você já começou exercício que eu vou passar hoje vamos fazer vamos continuar fazendo até a sequência amanhã amanhã nós vamos para a sequência do arte de perdoar e de amar arte de perdoar e de amar então de hoje para amanhã exercício é definir lá dos seus emoções agora você vai entrar nesse lar e você vai decorar você vai colocar cama king size coloca cotinas flores tem que ser um lugar onde você gosta de voltar tem que ser um lugar onde você se sinta em casa aí quando você termina de definir esse lar das suas emoções aí você se pergunta onde que eu estou hoje na minha vida no caminhar da minha vida aí você se pergunta onde que eu quero estar aí você começa a pensar e sentir visualizar isso então traz dentro dessa pensar e de sentir tudo que te incomoda tudo que você vem sendo que te incomoda e tudo que o mundo vem sendo segundo as suas percepções que te incomoda e para cada coisa que te incomoda você já sabe o que fazer vai além vai além reconheça a dualidade o que te incomoda é só um lado da história gente sabia disso tudo que te incomoda é só um lado é só um lado de uma história olha para o outro lado dessa mesma história daí que está a resposta em você através de quem você define e escolhe ser e começa a agir através dessa ação de agir você muda tudo absolutamente tudo vamos agora sentar ou deitar numa posição confortável e vamos iniciar a meditação traz a atenção para a respiração a consciência de que a própria que você respire é luz quando você respire respire luz e sinta essa luz preencher totalmente todo o seu corpo o campo mental e emocional começa a perceber todos os sons ao seu redor e continue percebendo indo além e além e além acolhendo todos os sons sem julgar sem criticar vai além os sons passam como o vento como a água e o rio continua fluindo vá além como o vento como o rio vá além até o espaço vazio e nesse espaço vazio sinta-se perfeitamente acolhida dentro do espaço do amor divino e dentro desse espaço sinta sua mente alinhada com a mente divina a mente universal mente de Deus sinta sua pensar seu pensamento alinhado com os pensamentos do Criador sinta seus sentimentos perfeitamente alinhados com os sentimentos do Criador Deus ouça dentro desse espaço vazio seus pensamentos alinhados com os pensamentos do Criador Deus ouça fale dialogue com seus pensamentos alinhados com os pensamentos e sentimentos do Criador Deus agora conheça-te a ti mesmo dentro desse espaço divino dentro dessa mente universal desse sentimento divino quem é você 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 escolhe define quem você é agora veja sinta você sendo e agindo exatamente como você definiu ser em todos os aspectos da sua vida desde amanhecer sendo e agindo como você definiu ser em todos os espaços tempo em casa com você mesmo a família os relacionamentos com a família com os filhos com mãe e pai com seu companheiro companheiro com seus colegas de trabalho com os vizinhos com tudo e todos na rua em todo lugar em cada instante a sua vida se torna uma resposta para a pergunta quem sou eu eu sou o amor e o que o amor faria agora o que o amor faria nesta situação veja sinta você sendo e agindo sendo e agindo sendo e agindo traz atenção de volta à respiração respire luz profundamente comece a mexer os dedos dos pés os dedos das mãos respire e solte a respiração respire mais uma vez profundamente solte a respiração e sinta profundamente as emoções do lar que você definiu mais uma vez respire profundamente solte o ar e sinta profundamente as emoções do lar que você definiu sentindo-se perfeitamente bem vamos abrir os olhos gratidão a todos por compartilharmos juntos este momento e lembre-se se você ou alguém que você conhece está passando por momentos de desafios emocionais você não está sozinho entre em contato conosco pelo site terapiotassemfronteiras.org e entre na página atendimentos e entre em contato com um dos nossos terapeutas voluntários e você seria acolhido ouvido e apoiado e se você deseja embarcar comigo numa viagem mais profunda da compreensão dessa existência vem para a escola dos mistérios existenciais as inscrições continuam abertas para o grupo turma que vão iniciar no dia 4 de junho neste grupo nesta viagem nesta escola eu vou te guiar eu vou te levar para a compreensão mais profunda de o que se trata essa existência de como navegar melhor nesta mar linda planeta Gaia para compreender esta existência e outros as dimensões existenciais escola dos mistérios existenciais também é um trabalho que ajuda a apoiar o nosso trabalho dos terapeutas sem fronteiras informações conteúdos para a inscrição pelo site rextons.com.br e também pelo nosso site terapeutas sem fronteiras .org queridos até amanhã até a próxima live onde nós vamos continuar com a arte de peruar e de amar que todos os seres sejam eternamente felizes que todos os seres tenham paz e que todos os seres sejam livres gratidão e até . . . . .